Fala pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje falar um pouquinho a respeito desse produto que algumas pessoas ainda tem dúvida de como funciona, como que utiliza manutenção depois, armazenamento então eu vim aqui explicar algumas coisas como funciona a cola spray para a handball da handcola o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente falar que é o seguinte, a cola ela está em um recipiente spray então ele vai sair por essa válvula então é importante que para que você tenha uma vida útil mais longa dessa válvula você sempre limpe o bico depois de usar e a tampinha que vai junto você manter então manter sempre ela fechadinha para que você tenha sempre a válvula funcionando vamos lá, qual que é o benefício da cola spray? então eu vou aplicar aqui para vocês sempre agitando o produto antes de utilizar para a gente poder aplicar então aqui uma bola que não tem aderência então a gente vai aplicar nela borrifando o spray você pode aplicar direto na bola ou você pode aplicar nas mãos então quando eu aplico a cola spray qual que é a diferença? ela está criando uma película aderente na bola então ela diminui o excesso porque o que acontece para sujar a quadra é o excesso da cola que quando você quica pinga a bola na quadra ela deixa o excesso da cola na quadra então como aqui a gente está criando uma película aderente ela não vai ter esse excesso que vai ficar na quadra quando você pingar ela quicar ela, de acordo com o que você fala aí na sua região quando você colocar ela em contato com o chão quando você arremessar ela não vai ter esse problema do excesso da cola ficar na quadra e isso também serve para uniforme aqui a gente aplicou a cola spray em toda a bola espalhou e ela vai dando aderência conforme ela vai secando o produto na bola como ele é um produto que não é a base de água ela não vai sair com suor então assim é claro que é uma cola que tem uma menor película aderente então a sujeira muita umidade vai trazer menos aderência porém a base dela não é água então ela não vai ter reação quando entrar em contato com a água então aqui você pode ver que ela já está dando uma aderência totalmente diferente assim eu tenho uma bola que vai facilmente facilitar os movimentos arremesso, passe, recepção e a bola não vai ter esse problema do excesso da cola então ó bola totalmente aderente sem excesso de cola e ainda sem sujar a quadra sem sujar o uniforme fazendo com que a facilidade para que você manuseie a bola não tire o benefício de poder compartilhar uma quadra com outros esportes de você ter que ficar fazendo a manutenção a limpeza da quadra direto então esse é o principal benefício da cola spray então mais uma vez para vocês pode ouvir que ela ela adere muito bem nas mãos e na bola então você consegue fazer efeitos de rosca efeitos aéreos uma boa recepção com uma cola que não vai sujar a sua quadra agora eu vou trazer para vocês a diferença da aplicação da cola em pasta então aqui a gente tem a cola em pasta da handicola cola tradicional de handball e a gente vai utilizar a mesma bola para que você veja a diferença que fica na bola quando você passa a cola em pasta então eu estou pegando aqui uma quantidade não vou pegar uma quantidade muito grande de cola só uma quantidade que seja suficiente para que ela dê uma aderência então eu aplico ela na ponta dos dedos e depois vou distribuir ela na bola então quando você distribui a cola em pasta ela vai criar pontos com mais cola pontos com menos cola então esse ponto com mais cola quando você arremessa quando você quica ela no chão pinga bola você vai ter o contato da cola com a quadra e esse excesso de cola aqui ó que você pode ver na câmera esse excesso de cola é que fica na quadra então a cola Spey ela vai eliminar esse excesso de cola então você vai ter uma camada leve de cola então ó aqui com a cola como a cola é em pasta você pode ver que ela ó a diferença ela continua aderindo tanto quanto a outra cola a diferença é que tem excesso então esse é o diferencial da cola Spray você tem uma cola que vai te dar aderência na bola mas que não vai deixar o excesso que vai sujar a quadra que vai sujar o uniforme que vai te trazer a dificuldade depois para limpar a quadra tá a gente tem também produtos hoje que limpam a quadra de maneira muito mais fácil também vou apresentar em breve para vocês sem esses produtos fica um pouco mais complicada a limpeza da quadra porque a gente precisa depois remover o excesso de cola da quadra e essa cola normalmente está com sujeira ela está já arrejecida então para isso o importante também é o uso de um produto adequado para que não suje desculpa para que não agrida a pintura da quadra por exemplo então você precisa usar um produto específico que a gente vai apresentar em breve para vocês também então ficou aqui bem visível bem clara a diferença das colas fechou? e aí Obrigado.